Severo Educação Pessoal! Tinha passado uma tarefinha mais curta dessa física justamente porque no final da aula eu deduzi as fórmulas mas não cheguei a certificar em nada então eu passei em uma tarefinha, três questionezinhas porque é só o pessoal arriscar algo aí eu vou corrigir essa tarefa, título de revisão e aí em seguida vou passar questões de exemplo questões bem clássicas dos problemas que aparecem no vestibular relacionado a essa matéria aliás, duas questõezinhas dessas aparecem na sua primeira prova questõezinhas relacionadas a transformações de escalas termométricas claro que conceitos básicos nós já temos que ter a temperatura vai testar as suas moléculas calor é energia térmica em movimento calor parado não existe calor armazenado em um corpo está errado calor está sempre fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura energia interna é a energia térmica do corpo a energia relacionada à temperatura e é importante lembrar que equilíbrio térmico quando os caras atingem a mesma temperatura não é a mesma quantidade de calor ou a mesma massa é a mesma temperatura e existe uma tendência na natureza que os corpos atingirem esse equilíbrio térmico nós vimos os pontos fixos das três principais escalas termométricas do mundo e fizemos o famoso joelho pé cabeça a pé nessas escalas para a gente achar que elas são matemáticas entre elas que tu vai ganhar no formulário da UVS que veio com essa carga primeira questãozinha a falar na página 101 o exercício 21 o texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre o congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos publicada no jornal blá 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 após a morte clínica o corpo é resfriado com gelo uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais o corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio onde os fluidos endurecem em vez de congelar assim que atinge a temperatura de menos 321 graus o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido onde fica de cabeça para baixo na matéria não consta a unidade de temperatura usada considerando que o valor indicado é menos 321 graus esteja correto e que pertence a uma das escalas Kelvin Celsius ou Fahrenheit pode-se concluir que foi usada a escala Fahrenheit claro, a menor temperatura que existe em Celsius é menos 273 como é que vai dar menos 300 e pouco? a menor temperatura que existe em Kelvin é zero então a única possibilidade é em Fahrenheit Kelvin, nada a ver Fahrenheit por ser um valor inferior ao zero absoluto e portanto só pode ser medido nessa escala não existe valor inferior ao zero absoluto ele tentou enganar Fahrenheit pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura é isso as outras não admitem esse valor é isso muito mais uma questão de interpretação de texto eu acho, né? tentar pegar o aluno no cansaço do que uma questão de física mesmo 22 era 22 também? é relativamente a temperatura de menos 300 graus Celsius pode-se afirmar que a mesma é uma temperatura inatingível em quaisquer condições em qualquer ponto do universo é menos 273 Deus inventou o universo e falou menos 273 é o mínimo tu viola as leis de Deus quando tu quer baixar a temperatura de menos 273 graus Celsius pelo menos até então é o que você tem percebido então realmente é uma temperatura inatingível vamos ler as outras para garantir a temperatura de vaporização do hidrogênio sobre o que que é isso, cara? não, ele está dizendo que é a temperatura de vaporização do nitrogênio ah, está vendo? a temperatura mais baixa conseguida até hoje em laboratório não foi 0,000002 Kelvin quase 0 Kelvin a temperatura média de inverno nas regiões mais frias da Terra ouro, que inverninho, hein? pesado esse inverno a menor temperatura que o corpo pode atingir quando o mesmo está sujeito a uma pressão de 273 esse cara aqui era tipo certo? mas falou merda também tá? então realmente, só a letra A faz sentido não tem nem uma continha aí que mal qual é a outra? tem uma continha aí que mal tem uma continha aí que mal tem uma continha aí que mal página 122 questão 29 vamos que vamos ah, tá chegando a hora, hein? daqui a pouco desformado cheio da grana vai fazer compras nos Estados Unidos, né? ó, montei o meu enxoval fui ali nos Estados Unidos comprei o enxoval todo lado é assim que a galera rica fala? é ao visitar vai... não, fica tranquilo se tu estudava esse motivo também ao visitar os Estados Unidos o estudante em determinado dia constatou que a temperatura era 30 graus Fahrenheit essa temperatura corresponde a um valor vamos fazer a conta, né? quer passar de Fahrenheit pra... aí tu vai copiar a fórmula que tem o TC de Celsius e vai copiar a fórmula que tem o TF de Fahrenheit amigo a chance de tu errar aqui é tu ficar nervoso querer dar um passo maior que as pernas se tu for bem devagarzinho fazendo a ponta não vai ter estresse TC sobre 5 é igual a 30 menos 32 sobre 9 TC sobre 5 é igual a 30 menos 32 menos 2 sobre 9 tu poderia dividir mas daria 0,2222 uma dízima periódica muito feio então tá dividindo passa multiplicando primeiro TC é igual a 5 vezes menos 2 sobre 9 TC igual a menos 10 sobre 9 e aí agora que tu quer saber mais ou menos quanto é essa temperatura tu divide 10 dividido pra 9 dá 1 sobra 1 vírgula abaixo 0 dá 1 então deu menos 1,111 graus Celsius agora a gente pode escolher entre 20 e 30 nada feio entre 10 e 20 não entre 0 e 10 também não entre 0 e menos 10 é um pouquinho abaixo de 0 né menos 1,1 quebrados entre 0 e menos 10 letra D abaixo de menos 10 não nada feio então foi tranquilinho a primeira transformação que a gente fez esse ano copiou a fórmula o Fahrenheit do botão no TF de Fahrenheit que aí usou matemática básica por isso que transformar de uma temperatura para outra é fácil o perigo quando ele começa a misturar temperatura com variação de temperatura é isso que eu quero discutir com vocês a partir de agora do botão do botão de temperatura né do botão Obrigado.